Hey, censuradas. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu não queria ter que fazer, que eu fiz de tudo pra adiar, pra evitar, pra não ter que tomar essa atitude, mas infelizmente é necessária. Então eu espero muito que vocês fiquem comigo até o final, porque assim vocês vão entender tudo e não, não é clickbait. Bom, eu já deveria ter feito esse vídeo há alguns meses atrás, mas eu amo o canal, vocês sabem disso, então eu não queria ter que me afastar e eu me virei em 50 pra tentar conseguir ficar aqui o máximo de tempo possível, mas chegou o limite, eu preciso abrir mão de algumas coisas pra alcançar outras. Eu tenho vários projetos incríveis que precisam da minha dedicação total e eu tenho feito o máximo pra conseguir conciliar eles com o meu trabalho aqui no Censuradas, porque eu sei o quanto é importante pra vocês, eu sei o quanto é importante pra comunidade e pra mim também, mas já tem um tempo que o engajamento diminuiu bastante e isso só fez me mostrar que realmente tá na hora de parar, eu preciso dar um tempo, preciso me afastar, focar no que eu preciso focar e parar de dividir a minha atenção, né? Pra quando eu concluir essa etapa, esses projetos, eu conseguir voltar com os vídeos aqui no Censuradas. Então não é o fim de tudo, é uma pausa, eu vou voltar, eu não sei quando, eu não posso prometer pra vocês uma coisa que nem eu sei, mas eu volto e eu vou ficar muito feliz se vocês continuarem assistindo aos vídeos antigos do canal enquanto eu não posto nada novo, porque assim vocês não deixam os Censuradas morrer. E isso também vai me dar garra pra poder voltar ainda mais rápido. Já estamos indo pro sexto ano de canal, são quase 700 vídeos publicados, então com certeza ainda tem muita coisa coisa que vocês não assistiram, assistam, curtam, comentem, divulguem nas redes sociais, espalhem pros amigos, engajem, assim a gente volta com muito mais força. Agora, se você não quiser de jeito nenhum ficar sem vídeos novos, tem uma solução, o meu clube de canais. Ele vai continuar ativo, eu vou continuar produzindo vídeos novos pra lá, Então quem quiser receber vídeos novos, dicas por escrito, dentre outros benefícios, é só clicar no botão seja membro que tá aqui embaixo do vídeo, tá bom? E lá você escolhe uma das opções. E por que só o clube de canais vai continuar? Porque o tempo de trabalho que ele demanda é extremamente menor do que os vídeos normais aqui do canal, então não vai afetar os meus outros projetos. De qualquer forma, eu vou continuar no Instagram, então vocês podem me acompanhar por lá pra saber de todas as novidades, ok? Eu vou adorar ter vocês por lá. Muito obrigada a quem me acompanhou até aqui, obrigada mais ainda a quem vai continuar me acompanhando durante e depois dessa pausa, engajando aqui no canal. Me desculpem por ter tido que tomar essa decisão, podem ter certeza de que não foi nada fácil pra mim, mas encarem como uma licença de trabalho, tá? Bom, por hoje eu fico por aqui, um beijo e até logo! E aí E aí E aí E aí